Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera eu vim trazer uma nova addon de super heróis pra vocês Com heróis da Marvel, DC e muito mais aí galera Então eu vou mostrar tudo o que tem, como addon funciona e muito mais Só peça aquele apoio de sempre pra deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito Compartilhar o vídeo com todo mundo, vou dar aquela força pro canal Então bora pro vídeo e vamos nessa galera Então galera, primeiro nós começamos com o escudo do Capitão América Podendo lançar esse escudo aqui Eu acho que ele causa dano no inimigo, deixa eu ver se eu consigo acertar aquele porquinho Não deu muito certo não, vamos tentar de novo Aí ó, hitkill galera, não sei se dá hitkill em qualquer mob Porque eu vou tentar o devastador aqui rapidamente Vamos pegar o devastador, vamos apanhar o devastador Devastador é o mob forte Não, não dá hitkill não, mas ele é muito poderoso esse escudo galera Realmente bem legal Além do escudo do Capitão América, vamos ter aqui outros trechos pra você utilizar Que é o Homem-Aranha com o simbionte Deixa eu pegar o Homem-Aranha com o simbionte aqui ó Esse daqui é o traje preto muito lindo a modelagem, a textura Tá incrível galera, o traje tá muito top mesmo Esse é o traje do Homem-Aranha versão preto e tal Deixa eu ver se o seu agacha aí que passa, será que alguns equipamentos? Vamos ver aqui, vamos ver se eu agacha Ou é só clicando aí, não sei, não sei, não sei como é que ganha esse equipamento aqui ó Mac 5, ó, tem a Mac 5 também que é pra você poder utilizar Ela vem com maleta, aí sim, a Mac 5 vem com maleta Você clica aqui e já equipa Aí a Mac 5 já é diferente, você vai ter aqui o repulsor, o modo sônico O laser dele aqui ó e tal É o laser das duas mãos O laser do peito E esse daqui que é o laser total dele Bem legal galera, bem top mesmo Gostei, ficou muito bom Muito bom mesmo, ficou muito bom E não é uma tão pesada pra você utilizar Galera, muito bom Temos aqui alguns Batmans e Shazam Pra você utilizar e tal Ó, tem um Batman, esse daqui é o Batman O Batman clássico aqui Aí tem um sisteminha aqui que vai funcionar Se tiver em sobreviver e tal Fica aqui ó Tem aqui ó, pra você poder utilizar o lance Ó, o Bate-Aranque Bate-Aranque pra você derrotar os inimigos Tem também o 2 aqui Deixa eu ver o que esse daqui faz Não, esse daqui deve ser mais forte Vai, acaba com ele Não tá dando muito certo não galera Vamos testar o 3 3 aqui ó 3 foi bom Bate-Aranque com fumaça Aí o 4 é o gancho 4 é o gancho galera Mas pra se mover basicamente Então é bem legal Os utensílios do Batman Gostei Ficou bem top mesmo Tal, muito fera Vamos pro próximo Batman aqui Deixa eu ver se dá pra equipar Dá pra equipar por cima Aí já esse Batman aqui É uma versão Batman do futuro Algo desse tipo aqui Um design bem legal A capa também tá muito boa Ele vai ter os mesmos poderes Do que o outro Batman Só que o design é um pouco diferente Entende? E temos aqui o Batman clássico Aqui o traje do Batman clássico Os poderes também Mesma coisa e tal A única diferença É que o design do traje é diferente E tal Muito legal Temos também galera Aqui ó Deixa eu tirar esse daqui Eu não consigo tirar Vamos ver Temos aqui o Shazam Na verdade tem aqui o Adão Negro Ele vai ter aqui os poderes Primeiro poder aqui O raio dele e tal Bem legal Temos aqui o segundo poder Que ele vai ter um raio azul E o terceiro poder dele Que é Eu acho que é raio nas duas mãos É raio nas duas mãos Também temos aqui o Pantera Negra E ele vai ter aqui o poder do escudo dele Tipo um escudo de Vibranium O design é o modelagem Tá bem legal Mesmo gostei bastante De Pantera Negra Ficou muito bom galera Muito bom mesmo Ele tá dançando a dança da chuva Deixa eu ver Ele faz a dança da chuva galera O Pantera Negra faz a dança da chuva Bem legal Mas tá Vamos continuando aqui Vamos pros próximos trajes aqui Que nada Não adiciona Tem mais trajes aqui Pra mostrar pra vocês e tal Vamos ver Capitão América Esse Capitão América É o clássico Você vai ter o Mjolnir Pra usar o raio Olha Ele solta até raio Galera Esse meu dia aqui é moderno Ele solta raio mesmo galera Eu acho que você não consegue atacar ele O escudo você já ataca Uma Mjolnir não Bem legal mesmo O design do traje Tá bem legal mesmo E tal Muito bom O traje simples Aqui é o traje Que o Capitão América Usou no primeiro filme dele No primeiro Acho É Temos aqui o Deadpool O anti-heróide amável Com essa cartona Na zona Aqui Tem até animação Da katana dele O nosso querido Anti-heróide amável Design também Bem legal Muito bom Mesmo Galera Muito bom Temos aqui O Flash Eu sou o homem Mais rápido do mundo Aqui Ele vai correr Eu acho Que isso daqui Aumenta Aqui é o sistema Deve ser um sistema De max Aqui Pra você utilizar Vai começar aqui Speed 1 É velocidade Legal Você muda o speed 2 E já aumenta a velocidade Como vocês podem ver Já aumenta a velocidade Tem aqui o speed 3 Aí já a velocidade Um pouco maior Eu já vou esperar o speed 5 Aqui ó Que a velocidade É outro nível É tipo Nível total do Flash Bem legal mesmo Galera Bem legal mesmo É mais pra você Saber controlar Sua velocidade Isso é muito top Temos o Hulk Aqui O Hulk Só vai ter o Ataque de força Aqui O soco dele Aqui ó Com animaçãozinha Como se você estivesse Tacando o vento Aqui ó E tal Eles também tem Essa animação De se defender Gostei bastante Ficou bem legal Até o Hulk Galera Gostei O Hulk Ficou até bem legal Mesmo Bem legal mesmo Gostei Ficou muito bom Mas tá Vamos pros próximos Heróis Aqui da Ah não tem mais Heróis Aqui pra mostrar Pra vocês E tal Tá Eu acho Que esse daqui Que eu pulei Que é o Doutor Estranho Aqui tem o Doutor Estranho Aí ele vai ter Aqui o poder dele De magia Bem legal Muito top E tem esse daqui Que ele vai fazer Tipo no chão Ele vai soltar Raio nos inimigos Muito roubado Olha o design dele Muito bom E tem esse que é O poder do tempo Isso é uma magia do tempo Ele tem também Essa Olha isso Galera Ficou de noite Vamos ver Olha isso Que top Você realmente Tá controlando o tempo Ó Ficou de dia Ficou de dia De novo Vamos colocar bem De manhãzinha Ó O sol Só mexeram Muito top Gostei desse poder De poder controlar O tempo Aqui Vamos deixar aqui Um pouquinho Aí ó Aí beleza E essa espada Aqui que ó Acho que a espada De energia Do Doutor Estranho É algo desse tipo Mas bem legal Gostei Ficou muito bom Doutor Estranho Acho que o meu favorito Agora Dado Tá Temos aqui As magias Primeiro tem aqui A magia 1 Dober de ferro Não tem muito o que fazer Né Que a magia 1 Dele é a magia 1 Vamos ver a magia mais fraca Em outras palavras Ó Tem um sisteminha aqui Aí tipo assim Dá pra você Desativar a armadura Né Eu peguei item Que não era pra pegar Mas tá Tem também aqui A magia Não sei Tem esse daqui também Que é desativar a magia Essa daqui Que é a mega magia Sei lá E o no fry normal Aí vai ter que o laser dele E tal Laser duplo Pra ele atacar Nos inimigos E tal E o laser do peito Que é o laser Que mais causa dano Mas como eu tô com a magia O cara nem consegue Me derrotar Minha regeneração Tá muito roubada Galera Muito roubada Essa regeneração Aqui da Adam Mas tá Tem também aqui a magia 2 Vai ser praticamente Os mesmos poderes Aqui como vocês podem ver Só muda o design E tal Modelagem Também Muito legal Também Temos também Galera A magia Projeto Não sei o que Que isso aqui Não A build Como se fosse Uma versão build Da magia 2 A magia 2 Aquele projeto Que ele criou Tipo uma armadura Teste Tipo Ou esqueletos Da armadura Assim que poderíamos Chamar Temos também aqui a magia 3 Magia 2 Magia 2 Mas também os mesmos poderes E tal Desele bem legal Muito bonito também Bem top mesmo Aí tá Aí temos também Aqui Aí vai ter a magia 4 Já mudou um pouco Design Pouca diferença E tal Mais forte Tem lança miss E tal Tem quase os mesmos poderes Só tem um pouquinho mais De poder aqui Do que a versão anterior dele E tal Deve dar Perguei o capacete Mas pra não ficar muito longo Eu não vou focar nisso Deve dar pra erguer o capacete E você poder mostrar o seu rosto Basicamente Tem também a magia 5 Aquela magia que eu já mostrei pra vocês Que é essa daqui Galera Bem legal também Tá Além disso daqui Temos também aqui O Hulk vermelho Basicamente é o mesmo poder Do Hulk normal Design bem básico Mas até aqui Bem legalzinho O Hulk Temos aqui o Shazam Aí o Shazam Design bem bonito Ele vai ter os mesmos poderes Do Adão negro Não vai mudar Nenhuma cor Nem nada São os mesmos poderes Não tem muito isso O que falar Isso é a mesma coisa Mas o design dele É bem legal Temos também O Homem-Aranha Aqui Esse daqui Muda Homem-Aranha Ele vai ter um lança-tele É bem legal A textura do Homem-Aranha Tá bem bonita mesmo Bem realista Aqui o lança-tele Também Olha Ele vai ter que os poderes dele Né Que a telha Esse daqui era pra ele Simulou como ver Mas não tá dando muito certo Não Vai ter aqui O telha 2 Já atacando os inimigos 3 3 Pra Poder também Causar dano Nos E prender os inimigos E o telha 4 Aqui Eu já não sei O que que é Galera Basicamente O telha 4 Tem também Aqui o telha 5 Que você vai utilizar Ah Daqui é o telha prisão Daqui é pra você Prender os inimigos É bem legal Galera É um lança-tele É bem legal Mesmo Dei pra sobrevivência Vamos voltar pro criativo Tá Vocês viram Que tem bastante coisa Realmente aqui na Ado Tá De tirar Não queria a roupa Do Homem-de-Ferro Mas tudo bem Tá Além disso daqui Galera Também vamos ter aqui O traje do Superman Você vai ganhar os poderes Do Superman Aqui ó O laser dele Aqui e tal O sopro de gelo O sopro de gelo Não é uma coisa muito boa Pra mim não Não quero usar Não quero usar esse sopro de gelo Também tem esse laser Aqui que é o Laser mais forte Algo desse tipo E o sisteminha aqui Pra você poder utilizar O traje dele Tá bem legal Bem modelado E tal Muito bom Temos também aqui O Superman Versão O traje preto dele Mesmo os poderes Só muda aqui A cor do traje Muda pra preto Temos aqui também O Thor O Thor vai ganhar O Mionir normal Aqui E o Storm Blake Pra você utilizar Ele é muito forte Aí o Mionir vai ter os poderes Poderes básicos Aqui vai ser Você vai poder tacar ele Tem vários poderzinhos Aqui ó Skill 1 Aí você usa o Mionir de skill 1 Que é tacar ele Você pode tacar ele E acertar o inimigo Skill 2 Aí você já usa o Mionir Que solta raio E assim por diante Então ele vai ter basicamente Duas skills Esse Mionir aí Caso você queira utilizar Então deixa eu pegar aqui Deixa eu tirar Beleza Aí temos outro traje Do Thor Aí vai mudar basicamente Nada Os mesmos poderes Mas até que é bem legal Esse traje Bem feito Deixa eu ver Um Thor mais Thor Ragnarok Ó temos aqui O Venom O Venom vai ter os mesmos Poderes do Homem-Aranha Só que a modelagem é diferente E tal Bem legal Temos por último aqui O Visão É o Visão Só vai ter o poderzinho De laser dele aqui e tal Bem legal Mas então galera Basicamente Essa é a dos super heróis Além disso Vai ter vários vilões Que vocês vão encontrar E vão enfrentar Pra poder fabricar Essas queridas armaduras Aqui e tal Pra você conseguir fabricar Se eu não me engano Deixa eu ver aqui É Eu não sei onde tá Esse item Acho que tem uma máquina Galera Se não me engano Tem uma máquina Pra fabricar aqui Só vou confirmar Aqui com vocês Alguma coisa do tipo Que tem aqui Pra fabricar Aí que eu porto a armadura Ó o Superman Aranha Aí Eu acho que tem Alguma coisa do tipo Galera Que você pode estar fabricando Acho que tem as máquinas Aqui que você pode estar fabricando Os trajes E muito mais Agora galera Eu vou ensinar vocês Como abaixar E instalar Tudo passo a passo Isso é incrível Adam pra vocês Bom galera Pra vocês passarem aqui O tutorial Vai ser bem simples E tal Vocês vão entrar Nesse site Que eu vou deixar Na descrição do vídeo Vão aqui ó Vão clicar aqui ó No celular PC É o mesmo jeito E aqui ó Nessa set Nesse azul aqui Aceitar Tá aí ok Aí vai redirecionar Vai ter o vídeo aqui O vídeo que você tá assistindo Agora mesmo e tal E tô usando o exemplo Nesse vídeo Do damage layer Mas tá Aí normalmente Vai ter que Adam R e B Quando tiver Adam R e B Você abaixa os dois Tá Mas quando tiver só Criador Vai redirecionar você Até o canal do criador Mas quando tiver só Escrito Adam PG Quando tiver escrito Só Adam Galera Quando tem dois links Na Adam Eu coloco os dois Quando tem um link só Eu coloco um só Quando tiver só Adam Quer dizer que só esse link Você vai precisar abaixar Quando tiver Adam R e Adam B Aí você vai precisar Os dois links Abaixar É pra vocês Abaixar a atenção Vão clicar aqui Calma aí Dá dois cliques Aqui e tal É vai redirecionar vocês Até o encurtador E tal E aqui a mesma coisa Vai redirecionar vocês Até o encurtador Vai clicar aqui Vai esperar os dez segundinhos Normal Que temos que esperar Pra passar o encurtador E vai fazer a mesma coisa Com o outro Dá pra fazer ao mesmo tempo Os dois Não Pior que não Eu queria que desse Ia ser muito fácil Beleza Agora vamos esperar esse daqui Beleza Tal Só esperar alguns segundinhos E pronto Aí Terminou galera Após isso Vocês vão clicar nesse primeiro quadradinho Aqui ó Se abrir qualquer página Você fecha Só clicar aqui ó Pronto Clicou Vai vir aqui ó Adam de Demisley Ok Tá certo Mesma coisa aqui Clicou Clica de novo Até vir nesse site Medifira Verifique se é um Medifira Qualquer outro site Que pedir pra você abaixar Não abaixe Tem que ser nesse site aqui Tá Aí vocês só vão clicar aqui em download E aqui em mesma coisa Download Caso for um link Só você vai precisar fazer Isso só uma vez Mas se for mais de um link Você vai ter que fazer isso Mais de uma vez Entendeu galera Agora eu vou ensinar o resto do tutorial No celular pra vocês Então galera Agora eu vou ensinar vocês Como tá instalando aqui Como tá Movendo pra dentro do Minecraft A sua Adam Primeiro vocês tem que ter um aplicativo de pasta Eu uso esse Filler X Filler Exposer Vai estar na descrição do vídeo O segundo ou terceiro link Na descrição Caso você quiser usar ele Mas você também pode usar qualquer outro InRar Entre outros aplicativos Vai clicar nele Move pro lado Puxa pro lado Vai em downloads E pronto Aí sua Adam vai estar assim Meio cinza Como ponto de interrolação Não vai falar Teve algum problema Não tá certinho A única coisa que você tem que fazer É clicar em cima dela Uma ou duas vezes Automaticamente ela vai entrar No seu Minecraft Só isso que ela vai fazer E vai estar lá sozinho Aí os outros passos Eu vou mostrar aí no Minecraft Se for dois links Se for um R e um B Aí você tem que clicar em uma Sai do Minecraft Clica em uma Espera um Um, dois minutinhos Sai do Minecraft Clica na outra Mesma coisa Aí depois você faz esse passo Agora eu vou ensinar a vocês Como que se faz Dentro do Minecraft Então pessoal Após vocês entrarem No seu Minecraft Aqui vocês vão clicar em jogar Criar novo mundo Criar novo mundo De novo E vocês vão entrar nessa aba E aí como ativo Primeiro vocês vão aqui em pacote de texturas Aqui ó Onde eu tô com o mouse Vai aqui Vai selecionar Ah beleza É essa Ok Clica Confere se tá ativo Ativo Os que estão ativos São esses Ativado Vai descer aqui embaixo Mesma coisa Vai selecionar addon com o mesmo nome Tá Ativar Se aparecer isso daqui Você coloca continua E vê se tá ativada Tá ativado Beleza Após vocês vão aqui em jogo Vão descer até aparecer isso daqui Experimentos Todas as versões depois de dar 1.16 1.15 Aparece isso Então dependendo da versão que você esteja Está muito antiga E realmente não vai pegar addon Mas tem que ser as versões mais atuais Aí as vezes vai ter 5, 6, 7, 8 Dessas daqui e tal Dependendo da versão que você tenha Você coloca Clica aqui Ativa Tem muita gente que fala Ah não precisa ativar todos Eu recomendo ativar todos Não importa qual addon você esteja instalando Porque aí não vai dar nenhum problema De faltar alguma textura Algum sei lá Algum roupa Traje Ou arma E tal Vai estar tudo ativado Não vai dar problema Não dá problema Se você ativar todos Tá galera Não tem problema nenhum Você ativar todos Eu sempre ativo todos Então eu recomendo Ative todos os experimentos aqui Todos os experimentos Tá O que eu recomendo Isso é pra qualquer addon De Minecraft que você baixar Não importa qual estilo Ou pra quem seja Addon de bioma Ou de armas Ou de roupas E tal Não importa qual addon seja Você tem que fazer essa mesma coisa Aí vocês escolhem Que esse aqui é o modo criativo O modo sobrevivência E pronto Joga E coloca aqui em criar E jogar Se divertir A vontade Então basicamente galera Esse é o vídeo Eu espero que eu tenha ajudado vocês Se não passe Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários E uma outra coisa Reveja o vídeo Caso você tiver também Alguma dúvida Mas se não der certo Deixe aí nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Falou galera E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar no canal Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo com todo mundo Falou E até a próxima E até a próxima